Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou levar vocês para passear um pouquinho comigo. É um passeio de final de semana, nós vamos ficar sábado e domingo fora e nós vamos visitar o Lake Chelan. Lake Chelan é um lugar que fica a mais ou menos 4 horas de Seattle, é perto daquela outra cidade que a gente já foi visitar, chamada Living World e aqui é uma cidade que rodeia um lago gigantesco que é o lago Chelan e nós vamos ver como que é lá. É um lugar que acho que tem muitas atividades aquáticas, mas ainda tá meio frio, não sei nem se nós vamos pegar chuva nesse passeio ou não. Hoje é sábado, nós estamos saindo de casa, né? São umas 10 e pouco da manhã então a gente deve chegar lá de tardinha, umas 3 horas da tarde e aí eu mostro para vocês como que é a cidade, o lugar, eu acho que é bem bonito lá. A Tatiana já foi uma vez, só que ela foi com os amigos e ela foi para agitar, sabe? Ela andou de jet ski, andou de lancha, fez vários passeios do tipo. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa não porque ainda tá frio, tá chuvoso, mas nós vamos conhecer, até mesmo que se for bem legal a gente pode voltar no verão, né? E fazer, ficar uns dias assim e aproveitar bastante o lugar. Eu vou mostrar um pouquinho da estrada aqui para vocês, porque é muito bonita a paisagem da região. Aqui a gente já tá contornando o lago, olha lá. E agora tá saindo som, né? Eu tô tapando umas coisas assim, a gente vai um ponto de parada aí. Agora tá bonito lá, a água tá verde. Foi eu que tô de almoço. Se tiver um avião aí, a gente para, a gente vai fazer um ponto de parada aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. . Finalmente chegamos aqui. . Chegamos, a TV já ligou. Bom, e esse é o hotel, gente, ó, parece ser bem lindosinho, ó, entrando aqui a gente já tem o banheiro, deixa eu acender a luz, vocês estão vendo antes de mim aí, hein, aí tem uma piazinha, um espelho, nossa, é muito bem ajeitadinho, ó, uma prateleirinha com shampoo, tudo, olha, é um espaço grande, ó, banheiro aqui, aí tem a banheira, né, sempre a cortininha americana, né, gente, mas é bem ajeitadinho, ó, e é grande, ó, deixa eu virar pra vocês verem, ó, olha como é grande, tem até a toalhinha de, tem até aqui a toalhinha de piscina, né, porque tem piscina aqui, aí entrando aqui, o Nilton já tá funcionando o café, né, Nilton? Tem um armarinho aqui, ó, pra pôr a mala, e aqui esse quarto são com duas camas de casal, gente, não tinha quarto menor, né, esse era o menor que tinha, mas tá bem gostoso. É bom que ele fica grande quando tem duas camas assim, né, o quarto? Ai, precisa desligar esse ar-condicionado, né? Não, 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 eu odeio ar-condicionado, gente, ai, meu Deus, tá muito frio pra eu ter que ligar ele. E aqui, ó, tem a piazinha, ó, tem o micro-ondas, tem uma pia, o frigobar, negocinho pra fazer café, isso, e aí agora nós vamos só descansar um pouquinho e vamos lá conhecer o lago. E esse é o hotelzinho, gente, por fora, ó, ah, nosso quarto, nosso quarto é esse aqui, ó, bem aqui do cantinho, essa janelinha aqui, ó. E nós chegamos já no final da tarde, né, então, ó, assim, ó, tem um sol, vai tá escondido nas nuvens ali, e nós vamos dar uma voltinha, vamos lá ver o lago agora. E olha que árvore bonita ali na frente, toda redondinha. Tô com uma cara de sono, né, gente, mas é porque eu estava com dor de cabeça, agora melhorou, mas eu tô com essa carinha de quem tomou comprimido, remedinho, mas estou melhor, graças a Deus. E é muito bonito aqui, nós resolvemos sair, assim, do nada, então a gente acordou no sábado, né, hoje é sábado, aí quando é umas 10 horas, eu falei, ah, vamos passear, vamos. Aí fizemos uma reserva aqui nesse hotelzinho aqui, ó, acho que foi a última vaga que existia, porque aqui é um lugar, é, como é que fala, né, tipo um balneário, né? É, tipo um balneário mesmo. É, parece que você tá na praia, sabe, porque tem o lago e tem muitas atividades aquáticas, e, então, tudo em volta. É voltado, né, pra, pra isso, né? Então, tem passeio de barco, tem jet ski, tem o pessoal andando de paraglider, paraglider, é isso, né, paraglider. Então, e aí você anda assim, tá todo mundo assim, meio de biquíni, maiô, carregando toalha, chapéu, então, assim, parece que você tá na praia. Mas, na verdade, nós estamos num lago e numa região montanhosa, então, é uma região meio fria aqui, é mais frio do que lá em Seattle mesmo. E aqui fica umas 3 horas e meia de Seattle. É, então, é que, ó, eu já, agora são 6 horas da tarde, nós vamos lá ver o lago, né, nós paramos aqui no hotel e vamos lá conhecer o lago. E tá frio, tá frio, ameaçando chover, vou pôr esse casaco aqui, porque qualquer coisa, bota o capuz e boa. Deixa eu mostrar aqui, o hotel tem uma piscininha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente já tá do lado de fora aqui do hotel, né, na rua, mas aqui é a piscina do hotel, ó. E é claro que nós não vamos nadar, né, porque tá frio. Mas a criançada tá lá, né, a criançada sempre tá na piscina. Nossa, gente, aqui é muito bonito, só não sei se vai tá barulho, porque tá vento, né, pra variar, né, sempre vento. Mas, olha, aqui é um condomínio, assim, ó, acho que é tipo hotel, sabe, cada telhadinho desses aqui são duas casinhas, uma não andar de cima, outra não andar de baixo. E a gente vê que tá tudo alugado, tudo cheio de gente, mas olha como é bonito, ó, vou dar um giro aqui pra vocês verem, ó. Aqui são as casas, né, aí o pessoal tá jogando vôlei, essa gritaria, ó, e aqui é o lago, ó. E aqui é uma região que tem uma prainha, assim, pra gente andar em volta do lago, ó, tem um pierzinho aqui pra gente andar. E a praia vai até lá embaixo, e nós vamos fazer uma caminhada nessa praia aqui, aproveitar. Tá conseguindo pegar o patinho, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Mostra lá os patinhos, ó, que bonitinho, dá um, 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 dá um. Ó, dá um, 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 bem legal o passeio agora nós estamos voltando nós vamos dar só uma voltinha nós estamos voltando lá pro hotel e vamos pegar o carro que nós vamos lá na outra ponta do lago desse mesmo lago que é onde tem um centrinho mais turístico um monte de lojinha, restaurante a gente vai dar uma passeada por lá quando chegar lá já vai estar anoitecendo mas acho que vai ficar gostoso e aqui está cheio de criança andando de bicicleta se divertindo estão se divertindo aqui bom dia e hoje é outro dia ainda estamos aqui em Lake Chelan não sei como é que fala vamos ficar com o Chile a gente só vê as placas e não sabe como são as pronúncias dos lugares mas agora nós íamos passear hoje é o dia seguinte ontem nós chegamos tarde no hotel só saímos para jantar e eu estava muito cansada eu tive dor de cabeça na viagem estava muito cansada tem um monte de roupinha entra nas lojinhas e aí só viemos passear um pouquinho aqui no centro porque a gente já deu check out no hotel que hoje nós vamos embora mas agora é de manhã então nós vamos passear arrumar um lugar para almoçar depois ir lá ver o lago não sei se tem alguma coisa que a gente vai querer fazer lá no lago mas a cidade é bem gostosinha é bem turística é bem veraneio só tem assim lojinhas assim né vendendo aquelas coisas que a gente não precisa né mas que a gente quer comprar por exemplo uma casa o Newton já veio aqui sempre a gente vem ver aqui ó nas corretoras de imóveis para ficar vendo o preço de casas assim sabe isso faz parte das nossas viagens turísticas é muito legal ficar vendo né ficar no sonho de todo lugar que a gente vai a gente quer comprar uma casa até parece né mas enfim nós vamos passear um pouquinho vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade acho que a pessoa não está gostando de nada né Cléber e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui chegamos na beira do lago Esse lago é imenso Não sei se está fazendo barulho Porque tem vento Sempre Mas esse lago é bem bonito A pena que não está o sol Ele deve ficar bem verdinho Tem um pierzinho lá Gente, olha como a água é transparente Não sei se no vídeo dá pra ver A gente não consegue ver Tem uma família de patos ali Tem um patinho também Tem um patinho das patas Tem um patinho das patas Tem um patinho das patas Isso aqui nós estamos quase no verão Só em julho mesmo É melhor Não estou em nenhum barco de passeio O que a gente menos vê aqui é americano né gente? Todo mundo assim é Habla espanhol Isso começamos no norte Imagina e lá pro sul Como é que é né? Eu acho que lá no sul Acho que lá no sul não existe americano Aquela terra Por isso que é novo médico né? Não é americano lá Mas é bonito o lugar dele Só que essa água desceu muito de lado Olha o parquinho aqui gente Tem bastante barquinho andando por aí Tem passeio Mas tá muito frio Como é que eu vou fazer um passeio de barco Que a gente fica Tendo que ficar num lugar trancado né? Porque não dá pra ficar num lugar lá de fora Com esse passeio de barco Nossa mas é gostoso né? Olha a cor da água aqui ó Acho que aqui dá pra ver bem ó Tá o reflexo do barco Olha como fica transparente Bem bonito aqui É assim a gente viu assim O lugar é bem pequenininho aqui Assim pequeno né? A parte assim turística O lago é imenso E essa Que a gente tá bem na Numa ponta do lago Tem esse centrinho aqui Bonitinho Com várias lojinhas assim De turismo mesmo Vários restaurantes Vários hotéis E assim A cidade é toda arrumadinha né? As calçadas Tudo pra você passear mesmo O hotel que a gente ficou Era dez minutos Mais pra frente daqui De carro né? E lá era um outro centrinho comercial Lá inclusive já chamava Já tinha outro nome Era Manson né? Manson Aqui é Chelan E lá já chamava Manson Então já é outra cidade Outro vilarejo Aqui as coisas são tão perto Uma da outra Né? Mas assim É gostoso pra passear né? Pra quem gosta Principalmente pra quem gosta De esportes aquáticos Que não é O nosso caso A gente gosta Mas a gente é muito friurento Então tinha que estar muito sol Muito calor Pra gente se meter Nesse vento Nessa brisa toda Nessa água gelada Mas o lugar é bonito E assim No verão aqui Acho que tem muita Muita gente Jet ski Tem de tudo Pra você alugar aqui Agora nós vamos passar Numa pontezinha aqui Que a gente viu Que tem duas pontes Nessa região né? Cada uma Uma pra vir Outra pra voltar Essa é a ponte Que a gente veio né? Passou na vinda E ela é bem Pular Pra matar E olha Se você tentar se matar Você vai pagar 200 dólares E olha a multa aqui ó Se você sobreviver Você vai pagar 200 dólares Ah Se você sobrevive né? Mas pagar 200 dólares Sim Ai ai Então Essa ponte Fala aí Não Essa ponte Não pode pular A maioria das pontes É assim né Não vira uma zona Mas assim Tem muito hotel Aqui atrás Por exemplo É um hotel E aí eles tem Uma prainha lá Eles fazem uma prainha Aqui tá vendo? Tem lugar Pra você alugar barco E olha Passear mesmo Ficar caminhando Por aí Andando É gostoso Nós vamos atravessar Esse lado de cá Mas acho que o lado de cá Não tinha jamais O centrinho comercial Que a gente passou de carro O lado de cá Tem bastante hotéis Tudo Mas o centrinho mesmo É ali atrás Onde a gente tá É bem pequenininho É tipo assim Três quarteirões Sabe? Agora gostoso de passear Mas vamos procurar Um lugar pra comer E ir embora né Porque também A viagem daqui Até esse ato É três horas e pouco E Ontem eu passei muito mal Eu tava com dor de cabeça Eu fiquei a semana toda Com dor de cabeça Eu comi as dores de cabeça Aí no carro Eu fiquei bem isolada Na viagem Cheguei bem cansada Aí a gente chegou Descansou um pouquinho Aí saímos pra comer Tudo Mas Nem fizemos muita coisa não Mas olha como é bonita a vista Nossa Você tá de boa Com esse óculos aí Que fica escuro né Nossa Tô bom demais Eu tenho um problema Com óculos Porque o óculos meu De grau É só pra leitura mesmo E se eu ponho ele E começo a andar assim Na rua Eu fico rapidinho Me dá mal estar né Porque Ficou com ele assim Meio Aí ficou ele na bolsa Então na hora Se eu tenho que ler alguma coisa Eu tenho que pôr o óculos É muito chato né Já o Newton Ele tem um óculos bifocal Nenhum É Aí ele já acostumou Usar direto Não é que é bifocal Você tava falando É pra longe Pra perto O seu né Então ele usa direto O óculos É mais fácil Ele é multifocal É multifocal É mais de dois É perto, médio e longe Perto, médio e longe É Então você tem que saber olhar E muito longe Muito longe Você consegue ver a lua? Não consigo É muito longe Ainda não tem Não Aí seria multifocal binóculo É Mas é bonito aqui Nós estamos na ponte Onde é proíbe de pular Se quiser pular lá embaixo Tem que pagar 200 dólares 200 dólares Pessoal Vocês vão pular da ponte? É o preço do ingresso Tem 200 dólares Vamos pular da ponte Vamos pular Tem 200 dólares Mas acho que além de multas E bobear E a polícia te prende De dar um susto ali Acho que nós não vamos Até o outro lado não Lá não tem nada Vamos voltar pra cá Vamos fazer os carteiros Vamos pra lá Aquela parte ali Vamos lá Vamos passear mais um pouquinho Os cabelos Sempre descabelados Eu tô agora E a do outro lado tem casas também Pra andar na beirinha Tem uma trilhazinha Do outro lado ali também Tá vendo? Aí lá Vamos filmar os patinhos Você tem que filmar o seu celular Que é melhor Vamos pequenininha Não tem que ver Gente a sapatinha É bem branquinha Mas não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Gente a sapatinha Tá mais bonita a imagem Ah é verdade Gente é bem bonito aqui Cada lugar que a gente para Assim tem uma vista diferente Olha aqui Do lado de cá Como tá bonito Olha lá Aquela é a ponte Que a gente tava Agora pouco Olha como fica bonita A vista por aqui Bem legal né Olha eu tô tirando fotos Bem bonito aqui Bem gostoso de passear Olha aqui E aí Olha aí E esse foi o vídeo, pessoal. Foi bem produtivo o final de semana. Apesar de estar frio, de vez em quando caia umas chuvinhas, tudo, a gente curtiu bastante o passeio. O lugar é muito bonito, vale muito a pena vir e espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!